Pessoal, eu sou nordestino, estou na Bahia, tenho uma fábrica de instrumentos musicais Sou um homem emancipado e não sou vitimista Tão pouco clichê, não estou com um chapéuzinho de couro correndo atrás de boi Mas uma coisa precisa ser dita e o nordestino precisa entender isso A gente não vai transformar o sul num nordeste por causa de Bolsa Família Ou de atraso educacional e de percepção do que é instalação de bandidos no poder Você não vai deixar, ao invés de você ouvir a verdade que às vezes não é muito boa Você ouvir bajulação de bandido e entregar o país a bandidos e querer que quem está no sul Não sinta alguma coisa com relação a isso Vamos cair na real, vamos fazer uma meia culpa Porque eu quero que o meu país seja um país como os Estados Unidos, não como a Venezuela Então o nordeste vive segurando o país nessa condição nossa Eu me incluo, mas a gente precisa, a gente evoluir de condição Não tem como o país inteiro ter uma escolha, já há três eleições E o nordeste trazer essa escolha para a lama Esse resultado desse petismo que se instalou aqui pela ignorância Por acaso o meu estado é o pior estado do país no índice IDEB Está aí o resultado do Jacques Wagner eleito Jacques Wagner eleito Aí a gente tem aqui no nordeste Renan Calheiros passando por filho, Renan Filho, Renan Neto Como se isso aqui fosse capitania hereditária Sarney, Collor de Melo O Lula que está preso, um cadeiro Então é para me orgulhar disso Eu me orgulho da força da minha gente Mas não vou me orgulhar disso A gente agora está servindo De trava Para que o país dê um salto E se renove e quebre algumas facções E a Lava Jato ande Então pelo amor de Deus Nós temos que entender Quando a outra pessoa vê aquilo, aquela situação E vê que tem ali Uma parte da casa que está puxando a casa Para Para a ruína Então vamos entender Vamos ter sinceridade Honestidade intelectual Que a gente está sendo enganado por bandidos E está fazendo o jogo do bandido há muito tempo Com esses bandidos que eu citei Mais alguns Olha os caras que a gente elege aqui Então a gente não pode ser âncora do país O país que quer navegar E a gente ser âncora E não querer Que as pessoas Lógico, o preconceito não é aceito Você pode pensar algumas coisas E não dizer Porque todos temos preconceito Mas temos que ter educação De respeitar o outro Agora algumas coisas A gente não querer Que as pessoas se sintam ofendidas Com o que está acontecendo A gente vai trazer todo o sul Para o Bolsa Família A gente vai transformar todo o sul do país No Nordeste Para domínio do PT Ou de algum grupo populista Para manter a mesma condição eterna De miséria e de ignorância É hora de dar um salto à frente Se não quiser sofrer preconceito Você não vê esse pessoal Defendendo minorias Tipo ciganos Outras minorias imigrantes Mas eles só querem os grupos Grandes de voto E nós não somos curral não Acorda Levanta e luta Levanta e luta Não fique esperando Cair no colo Populismo, demagogia Em troca de esmola não Levanta e luta Porque nós podemos ser mais do que isso